Olá! Hoje temos aí Chaves para começar a Nacional 2. Temos aqui o castelo, ao pé de nós, e hoje vamos começar aqui a nossa viagem de Chaves até o amigo. Vamos conhecer o resto. Agora estamos aqui no castelo. Vamos aqui ter que o D. Afonso Henriques, a ver se eles nos querem acarimbar o passaporte. Por isso vamos aqui bater à porta. Olha o D. Afonso Henriques, está aí alguém? Acho que não está cá ninguém. Deve ter ido lutar com a mãe. Se calhar vamos antes a um posto de turismo para acarimbar. Já acarimbamos o passaporte em dois sítios, levamos um pinozinho e agora vamos até à ponte e o rumo é Pedras Salgadas. Atrás de nós temos então a ponte de Trajano, uma ponte romana aqui de Chaves e é isto, aprecia-me. Estamos aqui já no quilómetro zero, onde vamos começar este Percurso da Nacional 2, o Percurso Norte. Estamos no meio de uma rotunda, que isto começa numa rotunda. Está há muito barulho, não sei se me estão a ouvir bem, mas é aqui que vai iniciar oficialmente a nossa viagem da Nacional 2. Acompanhem-nos. Chegamos aqui ao novo destino, Pedras Salgadas. Como não me diz, são pedras que são salgadas, por isso não tentei comê-la, senão vou ficar cheio de si. E para combater essa sede, temos a água das pedras, que é daqui que ela é natural. Por isso, venham comigo. Aqui, basicamente, é o Parque das Pedras Salgadas. Isto também é o SPA. Tem aqui o experience das pedras, de água das pedras. Portanto, se vierem com o tempo aqui, aconselho a vir. Nós ainda não fomos ver, mas estou a aconselhar mesmo. E é isso. Mas vale a pena só por esta experiência na natureza. Isto é bem calmo. É um parque gigante. Portanto, sim, vale a pena virem cá. Estamos aqui na parte do lago. Infelizmente está vazio. Andou ali a máquina a limpar. Deve ser agora para poderem encher no verão. Isto, como podem ver, é bastante grande. Ainda damos só meia volta ao parque. Portanto, há pessoas aqui a andar de bicicleta. Isto é bastante tranquilo. Principalmente para quem dorme ali nas Eco House e tudo. Deve ser brutal. Por isso, um dia, quem sabe, nós não venhamos cá. Aqui podemos ver uma das casas do parque. Uma das Eco House. Não sei se é Eco ou estas, mas é uma delas. Fizemos um pequeno desvia agora para vir aqui à Lagoa do Albão. Também conhecido por Barragem da Falperra. E vamos apreciar aqui um bocadinho da paisagem. Já acabamos por almoçar. E agora vamos até além, ao fundo, àquele valor. E é só isso. Venham connosco. Depois de almoçarmos e desfrutar destas vistas, vamos para a nossa próxima paragem. As Ruínas de Aguiar. que a necessidade da nossa paragem de Vila Real. Por isso, fiquem desse lado. Porque ainda há muito mais para ver. Bem, malta. Era para irmos agora ver o Castelo de Aguiar. As Ruínas. Só que o caminho é meio esquisito. É lá por uns calhos. Então, estamos a ir agora em direção à Vila Real. Fica para o meu próximo. Aposto que devia ser uma vista bonita, mas fica para o meu próximo. É só isso. Vimos aqui carimbar ao museu. E a... Avesé de Vila Real, aliás. E é este carimbo gigante que eles puseram. Olha só aqui. Estes comparado com os outros. Tem nada a ver. Mas pronto, olha. Temos um carimbinho em Vila Real. Depois, numa próxima, vimos carimbar à Câmara. Agora, temos a prioridade de chegar à Galafura. Porque temos que fazer um desvídeo nacional. E... Bora até a Galafura. Estamos agora aqui no Mirador de São Leonardo da Galafura. E aqui não precisamos falar muito porque a vista falou por si. Um dos mais bonitos miradores do Douro. Portanto, aconselho a virem ver. Aqui e outros que vocês queiram. O Douro é bonito. Portanto, qualquer parte do Douro vale a pena. Eu preciso. Chegamos à régua. Já carimbamos aqui o passaporte. E pronto. Esta vai ser a nossa penúltima paragem de hoje. Só falta o Lamego. Onde vamos acabar o primeiro dia. E aqui temos o peso da régua. Aqui é o Douro. Feliz Barquinhos. E pronto. É esta a nossa vista. Que é um sítio onde nós já conhecemos bem. É onde nós costumamos vir muitas vezes. Portanto, é perto da nossa casa. Mas bem nenhum. Estamos aqui na Ponte Metálica. Uma ponte construída ou mandada construída pelo Eiffel. O mesmo caixa da Torre Eiffel. Não sei bem. Pesquisei no Google. Também o mesmo construiu a ponte no Porto. Dom Luís. E pronto. Aqui é o peso da régua. Régua. O queiram chamar. E é o Rio Douro. Que é a parte mais bonita. E daquele lado está o Lamego. Que é para onde vamos a seguir. E amanhã no próximo vídeo. Chegamos aqui ao quilombo de 100. Este é que é a última paragem de Lamego. O quilombo de 100. É só o marco. Nesta viagem. Agora, Lamego. E aí vamos finalizar este vídeo. E amanhã voltamos a Lamego. Por isso, deixem um like. Subscrevam o canal. E não percam o próximo episódio. Porque nós vamos cá estar. Somos nós que o fazemos. Por isso, venham embora.